Polícia Federal avança sobre Bolsonaro e aliados, veja perspectivas da investigação. A operação da PF que investiga um suposto plano golpista mirou o núcleo próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente acompanhou ontem todos os desdobramentos a respeito dessa operação da Polícia Federal, que teve 33 mandados de busca e apreensão e 4 prisões, duas delas de assessores muito próximos ao presidente Jair Bolsonaro. Aqui na matéria da Editoria de Brasil, a gente vê as perspectivas dessas prisões e desses mandados de busca e apreensão. No caso específico dos mandados de busca e apreensão, a Polícia Federal chegou muito próximo ao núcleo, que era bem pertinho do ex-presidente Jair Bolsonaro, de ministros que eram da cúpula muito próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro, como Valdemar Costa Neto, que na verdade não era ministro, mas é o presidente do PL, que é o partido de Jair Bolsonaro. Valter Braga Neto, que era o ex-ministro da Defesa, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, general Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército, almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha. Essa origem da operação foi por conta da delação premiada de Mauro Cid, que é o ex-terente coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Além disso, a gente teve também as provas de computador e de celular que foram apreendidos de Mauro Cid. A Polícia Federal também vem fechando o cerco contra o clã Bolsonaro e contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro em várias operações que foram deflagradas desde outubro do ano passado. A gente lembra, inclusive, da operação Última Milha, que investigava a Agência Brasileira de Inteligência, investigava não, ainda investiga a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, a respeito do uso indevido, o uso ilegal do software First Mile, que estava então monitorando de forma ilegal autoridades, jornalistas, inclusive ministros do STF, deputados e senadores. Essa lista de possíveis monitorados não foi liberada, inclusive vários parlamentares pediram que esses nomes fossem liberados principalmente pela Polícia Federal. A gente ainda não tem essa lista, mas esse assunto ainda não acabou. Outras operações da Polícia Federal foram deflagradas. O deputado Carlos Jordi, que é líder da oposição na Câmara dos Deputados, foi alvo de uma dessas operações da Polícia Federal. Também Alexandre Ramagem, que era o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, à época do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, também foi alvo de uma segunda operação da Polícia Federal neste ano. E Carlos Bolsonaro, o filho 02, vereador lá do estado do Rio de Janeiro, filho de Jair Bolsonaro, também foi alvo da terceira operação da Polícia Federal, fechando o cerco ao clã Bolsonaro. nesse início do ano de 2024. Então a gente vê o cerco se fechando ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessa matéria, especificamente aqui do Portal Metrópolis, você vai ver uma análise de um especialista falando a respeito disso. De que forma esse cerco está se fechando e se o presidente Jair Bolsonaro pode ou não ser preso efetivamente por conta dessas investigações.